Segura a pancada, meu filho, sucesso! Eric Leite! Atualizou o repertório do safarão e essa nem é ficar de fora não Segura, segura, segura! Terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é bota, solter, é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau E namora é bota, solter, é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Todo dia! Alô, Ia Garras! Segura, menino! Olha a camisa que eu voltei agora, ninguém me segura, vai Bora tomar uma, vai, bora tomar um Pra namorar tô desligado, mas pra curtir me procura, vai Bora tomar uma, toma, toma Avisa, avisa que eu voltei, ninguém, ninguém me segura, vai Bora tomar uma, vai, bora tomar uma Pra namorar tô desligado, mas pra curtir me procura, bora Bora tomar uma, vai, bora tomar uma Ei! Número de Skull! Leveza que desce bem, WS Skull! Segura meu time, como nosso... Alô, Levi! Lá no Maranguapelinha, a gente termina tudo, né? Tê, 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 terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é bota solteira, é sensacional O atlas safadão, gosta da putaria, ele voltou Antes era uma, agora é uma todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau E namora é bota solteira, é sensacional Eu vou mentir pra quê? Quem passou Covid pra mim foi o gordinho Diego, Diego safadão Agoni da putaria Olha que a vida que eu voltei E ninguém me segura, vai Bora tomar uma, vai, bora tomar uma Namora tô desligado, mas pra curtir me procura, vai Bora tomar uma, vai, bora tomar uma Avisa que eu voltei E ninguém me segura, não Bora tomar uma, vai, bora tomar uma Pra namora tô desligado Essa é a cara do Pacheca Fuleiro é o Pacheca, viu? Quem gosta da putaria é ele mesmo Alô, Matheus e Teixeira Toda a família Teixeira tecido, um grande abraço Danielzinho Trajan também gosta do fuxi Pode do paredão Uh, Rizanete Eu falei levando o mundo até você Rizanete Olha o pegado, olha o balanço Capricha na safona, Berguinho Música do nosso amigo Tarcísio da cordeira Alô, Rui, alô, Salzinho Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Ou não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Olha, no finalzinho da tarde eu levo o gato pra beber Qual pensamento sempre em você Qual pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo a razão Que eu fui alvo da sua traição E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado E não adianta querer amar sem ser amado E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado E fica sem saber o que fazer Ou mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal E se não me quer nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também É barato e sempre será a casa do celular Alô, Majora Esporte! Carreta, moça, flor! Fim de semana Tô preparado Chama as amigas e os parceiros Hoje o uísque é liberar Fim de semana Tô preparado Chama as amigas e os parceiros Hoje o uísque é liberar E o que tem pra hoje É festa de um fim Elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo E elas pedem a gente Elas pedem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo Senta, 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 senta Senta, senta Pode passar o zap, chama as amiguinhas, que hoje o baile é de verdade Hoje o baile é de, e o que tem pra hoje, é mestre, tá te ofendo Elas pedem a gente, a gente, a tá louquinha, tá pedindo E elas pedem a gente, elas pedem a gente, a novinha Joga no swing, joga no swing, vai Fim de semana, tô preparado, chama as amigas, os parceiros, hoje o risco é liberado Fim de semana, de diesel, como é que eu chamei de diesel? E hoje o risco é liberado, e o que tem pra hoje? E elas pedem a gente, tá, elas pedem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo pra você, e elas pedem a gente Bolinha pagador Flex, CB's, local, CB's Alá, tutu! Senta, 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 senta T太 louquinha, t太 louquinha Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu disse Ê, novinha, já pode passar o zap E chama o biel que a cachaça é de verdade Ê, novinha, já pode passar o zap Chama as amiguinhas que hoje o palha de O que vem pra hoje é festa de open bar Elas pedem a gente, elas pedem A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sempre E elas pedem a gente, elas pedem a gente Toma suílio nos peitos, meu carinho Eita, hein? Já gostei do toquinho, viu, R10? Pelo nome de camarada de chão, sua promoções Vai lá que eu vou lançar uma dancinha diferente Não é só裳, não é funk nem é bocha É uma dança que eu vi lá no sertão Várias novinha segurando o paredão Várias novinha segurando o paredão E bom, 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 bom o chão Com a mão no paredão E bom, 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 bom E bom, bolachão, quem tá mandando é o safadão E bom, bolachão, chama, nega, chama E bom, bolachão, com a mão no paredão E bom, bolachão, com o bom, bolachão Quem tá mandando é o safadão, chama O toquinho desse, meu filho, pro paredão É o safado amanhã de manhã Segura aí, bodinho, alô, bodinho, bodinho do paredão Eu vou lançar uma tacinha diferente Não é só fresco, não é fã, nem bosta É uma dança que eu vi lá no sertão Olha as novinhas segurando o paredão Olha as novinhas segurando o paredão E bom, bolachão, com a mão no paredão E bom, bolachão, com o bom, bolachão Quem tá mandando é o safadão E bom, bolachão, com o bom, bolachão O bom, bolachão, com a mão no paredão O bom, bolachão, o bom, bolachão O bom, bolachão, quem tá mandando é o safadão É, safadão, brunão, recinto, Thiago Rico André Pequeno, Marcão da voz Alô, Jonas Lira Olá, vulgato Vai, vai, olá, vulgato Alô, nome Clevino Maranguapê, se é diferenciado Lindo não Se a mostra fizerá Confidencial no nome da canção Vai, safadão Machuca, menino Camarote ouzo Átila Safadão Bora E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser libido E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser libido Chama Leveza, desce bem Não me desconto A melhor do Brasil Eita, nós Meu patrão da Rã Casa do celular É barato E sempre será Pra cima Tutu C10 Majora Esportes Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte E ela não viu Que só ela Quem tá amando Lode C10 Só te falo Que tem gente aí Sozinho Que daria tudo Pra ter isso Tudo Você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do nenê Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do nenê Com a cara dela Libera ela E ei, brother Você vai enrolar ela Até quando E tem sorte Que ela não viu Que só ela Quem tá amando Só te falo Que tem gente Aí sozinho Que daria tudo Pra ter isso Tudo Você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Do nenê Do nenê Com a cara dela Poderia Tô te desejando Outra E que você se arrependa Amargamente E que sinta Só te desejando Eu só tô 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 te desejando Ai papai Uninação O melhor e maior HD do Brasil e do mundo Só dia doces e salgados Alô black cês negão Voltei negão Longe cês negão Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Por nós vai tá sorrindo pra toa E meto macho Eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara De quem desmerece Olha só Os menores de pós Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Este Deus é por nós Quem será contra nós? O safado venceu Deixa os menores voar É nóis, fruta É nóis, fruta É nóis e o trajano de resenha Esporte clube Limpe bem Alô, chupi alimentos Alô, chupi Abre a janela e deixa o vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu não quero deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu não vou deixar de sonhar Se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Deixa os menores voar Atualizou de novo Segue o líder Pitur Seis horas da manhã E eu bebendo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Seis horas da manhã E eu bebendo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, iê, iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Lundice de Deus A número um em apostas online Majora Esportes Quer comprar celular? Casa do celular Fala com o Darlan, meu patrão E não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo Corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Minha florzinha eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Olha aqui, mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Então me dê mais uma chance pra eu te provar Minha florzinha eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Cadê o vídeo? Personal, personal Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Minha florzinha eu já disse que te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Cadê Júnior, meu velho? Alô, Serginho? Alô, Pepeu? Meu vereador de Orgenes A turma de Picos Uh! Gílio! Chama! Eita menino Nem por um milhão O nome da canção Segura aí, ó Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só os dois jogam fora Os meus sentimentos Se estiver em outro O que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Olha que mais Se um dia você me ligar E chorando Perdi meu perdão Nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão E nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague A sua traição Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só os dois jogam fora Os meus sentimentos Se estiver em outro O que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez Já dizia Levi É engano Olha que mais Se um dia você me ligar E chorando Perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão E não é dinheiro que apague E a sua traição E a sua traição Bora menino Eu tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa em Chaval do bebê Que eu sonhei também Eu tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Gracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que aumenta tudo E se eu virar Manguação Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça E se eu virar Gracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que aumenta tudo E se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Música Música Meu nome diz Comem na cerveja do Brasil Saldir doces e salgados Chupe alimentos Na sua mesa Na sua vida Toma Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Gracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que aumenta tudo E se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Gracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que aumenta tudo E se eu virar E se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Gracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que aumenta tudo E se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço com a tal Da ruivinha Do Raventão Dançando Reveu uma bela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo toporra no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo E não cai em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo E não cai em qualquer papim Ô desliza Beleza Vem jogar nesse bundão Prepara Pó pode Pó Vai ser saco Carro Ô desliza Desliza Vem jogar nesse bundão Pre-pre-pre-pre-para Pode ir pra aqui Vai ser sacola Cadão É nome de escola A melhor cerveja do Brasil Leveza Desce bem Casa do celular Major Esportes Limpe bem Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço com a tal Da ruivinha Do Raventão Dançando Eu vou uma bela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo popô no chão Sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço com a tal Da ruivinha Do Raventão Dançando Rave Eu vou uma bela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo popô no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo E não cai em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo E não cai em qualquer papim Ô Juliana Desliza Desliza Vem jogando Esse bundão Prepara Popó De pá Vai ser só colocadão E vem jogando Jogando E prepara Popó De pá Vai ser só colocadão Eu não me disse sorte É doces e salgados Alô Juliana Meu patrão Carreta Moça Flora Meu patrão Joguiz Tamo junto Meu patrão Domingo Clóvis Neto Paturetel O nome da fera A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa amigo da Ferraz, frango favorito Oh, 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 oh Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala Nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Poucos metros quadrados Nos virou labirinto Meu padrão Jorge Machado Esportes A número 1 em apostas ou 9 Quer comprar celular? Meu padrão da lã Casa no celular é barato E sempre será Safadão de Resenha com pitu, hein? Atualizou de novo Vem nome de Maravilhas da Terra Transformando vidas Chama na safada Chama, chama Domingo da Ferraz Lindo favorito Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem não Ele não tem Por isso toda noite Por isso toda noite Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado, não tem Ele não tem o meu beijo, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite Por isso toda noite Você vem Olha que eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros portados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco meu interior Por nada na cidade Correndo gado Eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Vai descendo, vai trabalhando vaqueiro É mais um do meu amigo esse caminhão E safado da loia Juntinho, juntinho Olha que eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros portados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco meu interior Por nada na cidade Correndo gado Eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Olha que eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Tô vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Brisanete, Brisanete Levo todo mundo até você Energy Green Arrocha meu vaqueiro Energy Green Estiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vem sentando, vem, vem Rebolando, vai, vai Sentando, vem E pulando, vai Estiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vem sentando, vem, vem Rebolando, vai, vai Sentando, vem E vai, e vai Sentadão, tô sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, tô sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Chão, 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 chão E joga esse bumbum Chão, 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 chão Joga esse bumbum Chão, chão E chão, chão Joga esse bumbum Já, chão, chão Joga, já, eu Joga esse bumbum желem Matida igualmente na mala Emolência no bit Ela sempre representa Vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Vou sentar, sentar, sentar E toma, 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 toma no suelo Vistiga dessa danada Movimenta e vem por cima, vem Sentando, vai, vem, rebolando Vai, vai, sentando, vem, vem, rebolando Vistiga dessa danada Movimenta e vem por cima, vem Sentando, vem, rebolando Vai, sentando, vem, e vai, e vai Sentadão, vou sentadão E olha o movimento que ela tá jogando esse bombom Sentadão, vou sentadão E olha o movimento que ela tá jogando esse bombom No chão, chão, chão E joga esse bombom No chão, chão, chão E joga esse bombom No chão, vai, 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 vai Alô, Matheus, play audio Batida envolvente, na mala e molência No beat, ela senta e representa, senta Vou sentar, vou sentar, senta, senta E senta, vou senta, senta, senta Vou sentar, senta, senta, senta E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica juntinho Só pra gente amar Vai Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se ama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Vai Cadinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, 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 vem Me dá, me dá tesão Gatinha só você Sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar E gatinha só você Vem, meu coração Então vem me dar Vem, me dá tesão Vem E quando você vai embora Minha vida chora E querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica juntinho Vai Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração E vem, me dá tesão Devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, me dá, me dá Me dá muito tesão Em nome de Marjora Esportes A número 1 em apostas online É o Marjora, meu patrão E vem novidades Sua música é todo bom Black CDs Black CDs Ei, Galega, mostra que você arrasa Ei, Malena, mostra que tu é treinado Faz um movimento pra estigar os quebrados Tirou tua brava, quebrador Nós bate palma, diz Vai jogando essa buzão Bate bunda, bate na disputa das potranca Vai, vai jogando essa buzão E bate bunda, bate na disputa das potranca Carreta, carreta, moça flor Tico som Paredão do Maracujá Paredão dos Maracujá Paredão das primas Partiu do Paredão Todo mundo com nós Eita E vai jogando E vai sentando Vai lá, vai meu cara Vai, vai E vai jogando Bum, bum, bum E vai sentando Bum, bum, bum E vai, ei, ei Eu disse vai Ficando e vai jogando Bum, bum E vai sentando Eu disse vai Vai ficando Pupuzão, Rafinha e Renatinha, para quem vai? Jogando, tô jogando, pupuzão E ei, galega, mostra que você é arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinado Eu disse, faz movimento, traz giga os quebrados Tira tua brava aqui pra tu, nós bate pra um menino Vai jogando, é, é, sa, 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 buzampa Bate bunda na disputa das potrancas Pachica, jogando essa luz E bate bunda, bate na disputa das potrancas Pachica, Alisson Joias, tamo junto E vai jogando, e vai sentando Vai, o safadão mandou descer até embaixo Vai, jogando, vai, sentando E vai jogando, e vai sentando E vai sentando, vai, e vai jogando Pupuzão, e vai sentando E vai quicando Galeguinho, descomendas Vai, galeguinho Pura, Bruno Major Esporte E eu era um playboy na cidade Curtia bala na piscina Tomava chandão Andava de cá Importado Era roupa de maga Perfume do bom Então conheci Vaquejada Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora elas colocam comigo Querendo empinar Rapeto no meu alazão Andava de cá Importado Era roupa de maga Perfume do bom Então conheci Vaquejada Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora elas colocam comigo Querendo empinar Rapeto no meu alazão Calma Ovinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Rapdei eu vá no chão Ovinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Olha que calma Ovinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta no chão Ovinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Bota pra tocar Tá no paredão das primas, alô Matheus, play áudio, toma nos peitos, em nome diz com a melhor cerveja do Brasil E eu era um playboy na cidade, curtia balada, piscina, tomava, chantão, andava de carro Importante era roupa de marca, perfume do bom Então conheci na queijara, comprei o cabal e tirei maqueirão Agora elas rolam comigo querendo empinar a mesa no meu alazão E andava de carro, importante era roupa de marca, perfume do bom Então conheci na queijara, comprei o cabal e tirei maqueirão Agora elas rolam comigo querendo empinar a mesa no meu alazão Calma, hominha, tenha calma que o vaqueiro gosta e quando ela encosta a mesa Calma, hominha, tenha calma que o vaqueiro gosta e quando ela encosta Calma, hominha, tenha calma que o vaqueiro gosta Calma, hominha, tenha calma que o vaqueiro gosta e quando ela encosta a mesa Carretinha fenomenal, toma nos peitos, ei! Produtos Zé de Lima, tá comigo, viu? Sou de doces e salgados Hoje é a sexta-feira mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não tô com bebida Eu mudei de celular Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só em provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia Com a mão em cima! E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? E quem, 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 quem pegou, 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 não pega mais Julio! Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? A mesma boca todo dia Jupi na sua vida, jupi na sua mesa Jupi alimento Livescore.majoresporte Eu mudei de celular pro passado Na minha chave da balada Eu tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só em provar No meu coração pendurei uma plaquinha Maguante! Alô, alô, na beijou! E quem pegou, beijou, pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de balada virando o amor da minha vida Eu beijaria a mesma boca todo dia Que beijou, 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 ah! Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos barrindo E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos barrindo E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo E a 20 de abril, morena Bora subir a serra, gravatar 27 de abril, carota, Fico, Fortaleza Uma vez ou outra me olhava Como quem disse, vem cá, vem E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos marrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos marrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Doutor Cheveu Doutor Cheveu E a gente se beijando e o mundo caindo Amém. 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 Amém.